Reportagem pronta, a gente vai te mostrar agora o desespero de uma família, duas jovens estão desaparecidas. A gente vai te mostrar agora, pode rodar. Uma dor que parece que pegaram meu coração e estão batendo com o martelo assim, o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, aquela dor que não acaba. Camille Pereira Damião, de 14 anos, e uma amiga da mesma idade, estão desaparecidas há quase duas semanas. Camille morava com a avó materna no bairro Nova Aurora, em Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo Vanessa, Camille e amiga trocaram mensagens com o suspeito momentos antes do desaparecimento. Alguém marcou alguma coisa com elas, elas foram e de lá não voltaram. Testemunhas contaram que as adolescentes foram sequestradas por milicianos da região. Jogaram no carro, dizem que eram os homens encapuzados e jogaram no carro. Então eu creio que não está viva. Disseram que ela estava envolvida com um rapaz que tinha colocado uma boca de fumo na favela do Sapo. A família recebeu uma denúncia sobre os corpos das vítimas. Testemunhas contaram que as adolescentes teriam sido assassinadas e depois queimadas. A família fez buscas em diferentes unidades no Instituto Médico Legal. Também pediu ajuda em várias delegacias. Entre elas, a divisão de homicídios. Mas a decepção foi ainda maior. A gente falou, ah, a polícia não pode ir lá despreparado para invadir um mato para procurar. Eu posso? Eu estou grávida, estou nessa situação aí. Eu posso e a polícia não pode procurar ela. Quem tiver informações sobre o paradeiro das adolescentes pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone é 2253 1177. Se alguém fez alguma coisa com ela, sabe de alguma coisa, que entra em contato com a família, que a família está toda sofrendo, entendeu? Ou se ela mesmo estiver por aí, escondida, ou com medo de voltar para casa, que ela volte, que a família dela ama ela e está procurando ela. Estou fazendo tudo o que eu posso. Olha, quando são adolescentes, a gente também fica bem assim, né, carregosa. Porque adolescentes, todo mundo foi adolescente. Às vezes, ainda mais, eu não tinha, na nossa época, na sua tinha, de ser mais novo que eu. Mas a internet, agora todo mundo é ligado na internet e tudo mais. É importante, você que está assistindo isso, o Diego, meu diretor, falou algo muito importante. Foi no dia das crianças que o Fluminense e o Flamengo fizeram uma ação de colocar no telão as crianças desaparecidas e tudo mais. Uma, o cara estava assistindo e falou, ah, eu sei onde está essa criança, eu vi essa criança e tal. Se você tiver qualquer tipo de informação, por favor, ajude essas famílias, elas estão desesperadas. O telefone está aí na tela, sem trote, tá? Sem trote, porque o troço já é difícil, a angústia de não saber o que aconteceu. Então, 2253-1177, informe. Se você sabe, até como disse ali, se for o pior, que a gente sabe, né, Carregócio? Quando acontecer alguma coisa, a pessoa também, a notícia ruim, a pessoa... Desaparecimento é a pior coisa que pode acontecer, tá? Às vezes, até a notícia ruim é mais digna para a família do que ficar nessa esperança. Você vê sempre famílias de desaparecidos políticos, como a pessoa sofre até hoje. Até hoje. Até hoje, sem saber o destino que o ente... O que aconteceu com o pai, com o marido, com muita gente torturada. E procurar sempre a Delegacia Descoberta de Paradeiros, que é uma delegacia feita justamente para isso, né? Para procurar pessoas desaparecidas. Fica na cidade da polícia, pode procurar lá, fazer o registro lá, que eles têm um alto índice de encontro de paradeiros, de pessoas desaparecidas. E vocês, meninas, vamos supor, numa melhor hipótese, que deu uma coisa de adolescente na cabeça. Está assistindo a gente, olha o desespero, volta, fala onde está, né? Pelo amor de Deus, né? Família desesperada. Se tiver qualquer informação, vou repetir aqui, 2253-1177.